Pequeno gravações Será minha paixão que foi embora Falando loucuras do seu coração Um dia no meu lar você dizia Que não me queria Esse amor acabou Será Deus que esse amor não tem valor Que tudo se acabou Esse amor acabou Volta meu amor para os meus braços Vem tirar o cansaço do meu coração Você não pode mais me enganar Fazer loucuras do meu coração Loucuras do amor só na cama Fazer loucuras do meu coração Loucuras do amor só na cama Pequeno gravações Um dia no meu lar você dizia Que não me queria Que não me queria Que esse amor acabou Será Deus que esse amor não tem valor Que tudo se acabou Esse amor acabou Volta meu amor Volta meu amor para os meus braços Vem tirar o cansaço do meu coração Você não pode mais me enganar Você não pode mais me enganar Vem tirar o cansaço do meu coração Você não pode mais me enganar Você não pode mais me enganar Fazer loucuras do meu coração Loucuras do meu coração Loucuras de amor só na cama Fazer loucuras do meu coração Loucuras de amor só na cama Loucura de amor só na cama